Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre um gênero textual com o qual vocês são muito familiarizados. Vamos conversar sobre tirinhas. As tirinhas, enquanto gênero textual, apresentam algumas especificidades que carecem de um olhar mais atento para a gente poder reconhecer e diferenciar da charge e das histórias em quadrinhos, bem como tentar interpretar a produção de sentidos intencionada pela pessoa que elaborou a tirinha, pelo ilustrador, pela forma como foram construídos os diálogos, as palavras ali presentes que constituem o discurso verbal e as imagens que constituem o discurso não verbal. Então é um pouco disso que vamos tratar. Vejam, as tirinhas, elas apresentam recursos verbais e não verbais, a quantidade de quadrinhos é limitada, há uma narrativa em quadrinhos que apresenta ou não o humor e também há nos diálogos um de seus elementos constituintes da apresentação em começo, meio e fim. Então, como um bom texto narrativo, muitas tirinhas também vão trazer ali uma introdução no qual se apresenta para o leitor o início do que vai acontecer, gera no leitor uma expectativa do que virá pela frente, de repente se apresenta o maior momento de tensão ali, o clímax do enredo, da sucessão de acontecimentos e o desfecho. Então ela tem ali o começo, meio e fim como um texto narrativo. Segue aí esse padrão. Então veja, trouxemos uma para a leitura apenas para reflexão. Então a gente tem aqui uma situação em que aparecem os personagens, eles foram desenhados como se fossem ali ilustrar o período das cavernas, né? Parecem os homens das cavernas. E o primeiro personagem, ele chega meio que com uma cara de insatisfeito, né? Um tanto indignado e se reporta a uma pessoa que provavelmente é uma atendente, né? Ele diz assim, comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. E aí a atendente diz, e o que o senhor deseja? Observem a característica da roda, né? Ela parece um concreto feito no formato quadrado, né? Em princípio a roda externa que se esperava que fosse, provavelmente ela não existe, né? Então ele está insatisfeito com o produto que ele comprou e aí, de repente, a resposta da atendente frustra a expectativa dele enquanto consumidor na medida em que ela questiona, né? E o que o senhor deseja, né? Como quem dissesse, e o que eu posso fazer? O que eu tenho a ver com isso? Mais ou menos por aí, né? Então a gente tem aqui já uma intencionalidade que visa a provocar um certo humor a partir do momento que os personagens selecionados para compor essa tirinha, esse fragmento de uma tirinha, são ali retratados a partir da ótica, né? De quem visualiza e vai relembrar dos homens das cavernas e dessa situação aí nesse contexto. Então, continuando a leitura, né? Aí a gente tem o cliente dizendo, quero uma roda nova, qualquer coisa, preciso que resolva o meu problema. E ela responde, não posso fazer nada, senhor. Como já poderíamos esperar no momento em que vimos ali o primeiro quadrinho, né? Já gerou uma expectativa de que ela não resolveria o problema dele, né? E daí ele fala, o que? Observem as expressões faciais de indignação dele, né? E aí ela diz, o código de defesa do consumidor ainda não foi inventado, senhor. Então, onde está a ironia nessa tirinha? Vocês sabem que a ironia, ela consiste em afirmar o contrário daquilo que realmente se expressa, né? É uma figura de linguagem sempre utilizada nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos e nas charts. Então, nesse vídeo nós falamos sobre tirinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!